Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage e aprende sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir ao impacto da Finlândia na OTAN. Então pedimos que por favor você considere se inscrever, ative as notificações e deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. Nós dizemos que a linha é mais forte que a linha é mais suave, e isso significa que a linha é tão forte que a linha é mais suave. A linha é mais suave, e isso significa que a linha é mais suave, e isso significa que a linha é mais suave. A linha é mais suave, e isso significa que a linha é mais suave, e isso significa que a linha é mais suave. para esse novo ambiente que é forestry. Essa é a simples simples básica. Mas, de uma perspectiva militar e geográfica, o que significa a memória da NATO para a país? E o que significa a Finlandia para a NATO? Nós compartilhamos o mesmo companheiro que os Ukrainians. Isso significa que também podemos proporcionar um experiência e experiência sobre como os russos comportam em nosso país. Nós temos uma 1,300 quilômetros longa esterna borda com a russiã. Isso é algo que sempre precisamos manter em mente. Mesmo como um memória da NATO, a Finlandia é responsável por defender a própria país. A memória da NATO efetivamente aumentou o tamanho da borda entre os russiãs e os russiãs, e essa borda precisa de monitorização em todos os momentos. uma frickência de monitorização do Brasil, e a blocking é o último plane de monitorização, que também se formasse deOne-Ria. Nós participamos no Brasil do Brasil. Nós trabalhamos no Brasil. Nós trabalhamos no Brasil, e eu ativo nas ruas, onde se devemos ter um os étaites sobre a morte. A gente이는 similares e lhe ativerem com ela. Muito bem equipada e com militação de treinamento, o o Brasilite julgou. O Brasil já está na ministra da interior. O Brasil, é o Brasil que tais a que se desenvolver aqui? O Brasil pode ser desigualizadas por aqui? and could therefore be the first line of defense. While there is no immediate threat on the border, this proximity to Russia is what prompted Finland to abandon their neutral status and join the alliance. But membership in this region works both ways. If you think about our location in High North region and also the Baltic Sea region, both areas with significant strategic value and we are one of the stakeholders in this area, so it is important. Finland has a population... It's important to the culture of them and it's something impressive. It's important. It's important. It's important. It's important to me in relation to this conflict of Russia and Ucrânia is that this brought a instability in relation to other countries that at this moment were not part of the OTAN. So, there was a lack of confidence in relation to the Russia's behavior, for example, and this made it with that they were worried about in entering the OTAN. And Finland is part of one of these countries, of just 5.5 million. However, the wartime strength of its armed forces is a substantial 280,000. And the reason for that is its comprehensive conscription service. Conscription is the core of our system. It's a group which combines the whole Finnish nations. Everybody has been living in tents with other Finnish guys. Everybody has been taking part in these exercises, having field rations, getting cold, getting wet, and fighting together. According to the Finnish constitution, every citizen is obligated to take part in national defense. All men between 18 and 60 must complete military service, and women can participate on a voluntary basis. and women can participate in the same way as well 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 as well. That's why women can participate in the same way as well 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 as well. Here, women don't enter. We have seen increasing numbers in willingness to defend the country. Here, there is a career military military for women's also. I believe that the only difference is that the obligation of serving the army is limited to serve as well as well as well as women. I want to say in a war. É, realmente, eu não sei. Eu acho que existe a possibilidade das mulheres atuarem de uma maneira militar. Não sei se como os homens, mas acredito que existe essa possibilidade, afinal, existe carreira militar para as mulheres também. Nós temos um sistema moderno de far-reaching e-mails, mas a principal essência do nosso sistema e o valor da NATO é o nosso capacidade de lutar long-lasting em uma área profissional. Finnais, adjoining com NATO, aumenta a segurança e segurança em Europa, e especialmente no Baltic Sea region. Com a localização da Finnais, uma das nacionais bordando o Baltic Sea, e com a goal para Finnais, um importante hub para transporte, Finnais naiva precisa de uma variedade de roles. O que é o objetivo da NATO, a principal avião, é a segurança do nosso território, e a repel marítima ataque e território violência, se não. E, claro, a NATO está cuidando da nossa área de comunicação e proteção dos pontos. As well as these primary functions, the Finnish Navy performs multiple tasks related to the protection and defense of the surrounding waters. This mine countermeasures ship is responsible for detecting, identifying and neutralizing underwater explosive threats, like sea mines. Previous wars have proven that the Baltic Sea and Gulf of Finland is very easily mineable. So, we're talking about shallow waters, rocky bottoms, very hard sound profile. Conditions are very hard for mine hunting. And that's what we're good at. And that is something that we can bring to the NATO allies. I think it's incredible how a Finland can make a lot of investment in society, but still make a lot of investment in its power. It's incredible because, look at this, it's a technology very advanced. Yes, they have a advanced technology and this is thanks to the good economy that they have. They can invest in these sectors. So, we can see how they can protect themselves in a very efficient way, since they have an incredible defense technology. Yes. As well as protecting the Finnish coastline from the sea, it is also protected from the air. And the backbone of the Finnish Air Force is its fleet of 62 F-A-18 Hornet jet pitons. We need to be ready 24-7 for the identification missions, mainly at the Gulf of Finland and Baltic Sea. So, that's how we do it. That includes air surveillance, which means the recognized air picture which the Finnish Air Force is providing for all the services in the Finnish Defense Forces. The Finnish Air Force has long trained and operated alongside international partners, but since Finland's accession into NATO, that cooperation has been stepped up as they integrate into allied air defense strategy. It's about doing the same thing on the same way, to be effective together and that is important, that we can really work together closely, sharing the tactics and the knowledge behind that is the wartime capability for air operations. And with the F-A-18 set to be replaced with 64 powerful F-35 fighter aircraft starting in 2026, allied air defenses in the region will become even stronger and more integrated than they already are. Finland's defense forces are woven into the fabric of its society. Finland's defense forces are woven into the fabric of its society. It's all about geography. It's about history. It's about population, how we think we can survive here. It's everything, I would say, in the Finnish defense solution. Bringing this comprehensive approach to NATO strengthens the alliance in vulnerable regions such as the High North and the Baltic Sea, and reinforces the principle of collective defense on NATO's eastern flank. For Finland, joining the alliance means they are protected under Article 5. An attack on one is an attack on all. The Incrível. Que país incrível. Porque, novamente, a gente vê aqui como eles são focados em investir no país, em várias áreas do país. Isso é o que mais me impressiona, que além de ser um povo com uma cultura muito grande de equilíbrio, sabe ser um povo pacífico, valoriza seus cidadãos. Mas, em momentos como esses, eles ainda fazem grandes investimentos na sua defesa. Então, isso é uma coisa realmente impressionante, porque é de um equilíbrio gigante, absurdo. Realmente, é admirável como um país como a Finlandia consegue investir em altas tecnologias e na forma como eles podem se defender também. E acredito que essa união na Finlandia com a OTAN é algo que vai agregar muito, inclusive, para a própria OTAN, porque quanto mais países estão entrando, mais fortalece a OTAN. E são países ricos, né? A Finlandia é um país muito rico. Sim, é verdade. Realmente, é algo incrível. E é impressionante a capacidade que a Finlandia tem também de investir na sua tecnologia para defesa. Sim. Assim como eles investem em várias outras áreas do país. Isso é impressionante. Sim. Mas essa foi a reação desse vídeo. Portanto, aproveite a oportunidade, considere se inscrever em nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e faça mais sugestões nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!